São quatro caminhos, a roda não para, o fogo do canto, na terra o tambor. Madeiras de água, no ar um chocalho, na música eu falo com o meu criador. Marília tinha sugerido quatro cantos, e aí a Fernanda sugeriu cântaros. Aí a gente resolveu colar uma parte na outra e ficou quatro cântaros. Eu penso muito no nome, cântaro, eu sempre gostei muito da coisa do cântaro, do vaso. É um recipiente que recebe, também é um objeto, acho muito feminino, mas é um recipiente que vai recebendo ali uma série de coisas, ele armazena. Uma hora, aquilo, você pega o que tem ali dentro e compõe uma outra coisa. E eu acho que o cântaro traz muito essa ideia que eu vejo muito no grupo. São vários gêneros musicais que a gente mistura. Porque a gente trabalha com diversas culturas, todas músicas relacionadas ao divino, canções espirituais universalistas do mundo inteiro, em diversas línguas, em diversas épocas e em diversos gêneros musicais. Eu gosto muito disso, de cantar em várias línguas e de ter um espaço para a palavra falada também. Eu acho que são formas diferentes de você chegar no público, a palavra cantada e a palavra falada. Isso me encanta muito quando tem uma conjunção dessas duas coisas. E o Quatro Cântaros permite uma integração disso de uma forma que é muito natural, é muito prazerosa. Os arranjos de composições, na maior parte, são feitos por mim. A parte da percussão, quem faz é a Fernanda. E esses textos que a gente costura, uma parte é fruto de uma pesquisa. E outra parte são criações de textos feitos pela Fernanda, poemas e poesias, baseados nessa pesquisa. As ideias musicais, elas surgem muitas vezes dentro dos nossos ensaios. E no final das contas, quando a gente faz um arranjo ou faz uma composição, fica tudo cara já de quatro cântaros. Eu acho que a gente dá uma brincada com essa coisa também da cultura oral. O que eu chamo de cultura oral? São umas músicas que todo mundo canta, 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 canta. Mas você fala assim, quem compôs essa música? Eu falo, nossa, não sei. E um muda uma palavra aqui, mas que rima. O outro muda uma sigla, mas que rima. Então eu acho que a gente brinca muito com essa coisa da cultura oral. A maneira como o violoncelo é usado dentro do nosso repertório, que às vezes vem com um instrumento acompanhador, às vezes vem como se fosse uma quarta voz ajudando a construção das vozes. A mistura de timbres, as cordas, a percussão e as vozes produz um resultado sonoro enriquecedor. É uma experiência muito gratificante. Colhendo o lírio, lírio lé. Colhendo o lírio, lírio ló. Colhendo o lírio pra enfeitar o seu congá. É um grupo que tem, não só pela formação de sermos quatro mulheres, mas tem uma carga de feminino muito evidente. Tanto no repertório, quanto na formação, quanto no colorido, que eu acho que a música ganha quando ela está pronta. A música ganha quando ela está pronta.